Fatal Frame surgiu originalmente em 2001 para o Playstation 2 e Xbox, e logo conquistou diversos fãs com suas tramas macabras, visuais aterrorizantes e protagonistas desamparadas que só podiam combater os horrendos fantasmas que os atacavam utilizando a icônica câmera obscura. Essa é facilmente a série favorita de survival horror de muita gente, e quem é fã de verdade fez questão de apreciar todos os títulos mais de uma vez, incluindo aqueles que foram lançados só no Japão, como Mask of the Lunar Eclipse. Infelizmente, após o lançamento mundial de Fatal Frame Maiden of the Blackwater em 2015, não tivemos mais novidades sobre a franquia, que parecia ter chegado ao fim para a tristeza de todos os seus fãs. Então, quando a Koei Tecmo anunciou uma versão remasterizada do mesmo para comemorar os 20 anos, desde o dia que Miku Hinasaki entrou pela primeira vez, em uma mansão abandonada atrás de seu irmão Mafuyu, eu fiquei extremamente empolgada e não vi a hora de poder testar as minhas habilidades com a câmera de novo. Vale lembrar que o Voxel já fez uma análise muito legal e bem completinha sobre esse game no Wii U. Então, dessa vez, vamos nos concentrar mais nas novidades do remaster, para vocês descobrirem as minhas habilidades que estão trazidas pelas águas negras. Como todo bom remaster, Maiden of the Blackwater apresenta uma melhoria gráfica significante. O original já era bonito, mas como diz o ditado, o diabo, ou nesse caso as almas penadas, está nos detalhes. O visual repaginado ajuda na imersão do terror, aumentando o contraste entre a beleza do Monte Rikami durante o dia e seus horrores durante a noite, além de exibir com clareza vários aspectos da jornada dos personagens, como quando ficam encharcados com as águas amaldiçoadas. Os gráficos aprimorados também servem para criar mais tensão ao enfrentar ou fugir de fantasmas, pois agora é possível ver cada parte deles com muita nitidez, o que os torna ainda mais assustadores. Mas é claro que ninguém está realmente pronto para lidar com as diversas assombrações e descobrir os segredos de horrendos rituais antigos sem um bom look arrasador. Então, a boa notícia é que uma das novidades da remasterização do game são roupas diferentes para Yuri, Miyu e Ren, incluindo o primeiro traje do fofíssimo Arisa da franquia Atelier, e os visuais de protagonistas dos jogos anteriores na Digital Deluxe Edition. Então, se você é como eu, que adora mudar as roupas dos personagens, vai facilmente se divertir se aventurando nessa jornada assustadora e com um estilo meio punk e gótico, ou até de roupa de banho. Afinal, por que não? E que tal imortalizar seu visual preferido de uma forma super criativa? Com o novo modo Snap Mode, é possível criar fotos de aventureiros do Monte Rikami. Tudo de um jeito bem legal, adicionando filtros, molduras e até mesmo vários espíritos. Um ótimo modo de explorar o artista de terror que vive dentro de você. Lançado originalmente no Wii U, o Maiden of the Black Water utilizava o gamepad para controlar a câmera obscura, o que parecia uma ideia muito boa em teoria, mas teve seus problemas na execução. Em locais apertados, ficava mais complicado de acertar as fotos, o que abria espaço para sofrer dano dos ataques fantasmagóricos. Além disso, ele é muito maior para segurar e com botões mais afastados do que em comparação aos controles tradicionais, o que pode ser uma clara desvantagem em certos momentos. Os controles do Remaster, que retornam basicamente à forma dos primeiros games, resolveram essas ocorrências. É bem tranquilo de virar os ângulos da câmera em qualquer ambiente para conseguir diversos shutter chances e fatal frames. E caso perca o time para fotografar, também dá para se esquivar sem muitos problemas. Mesmo melhorando vários pontos do título original, a versão remasterizada também impeca em alguns momentos. Os ângulos das câmeras podem ficar bem esquisitos em certas partes, principalmente em corredores e locais menores, deixando combate e movimentação um tanto confusos. Os comandos para pegar itens e seguir o objetivo do capítulo ficam no mesmo botão, então várias vezes você pode se preparar para coletar algo do cenário e acabar virando de forma brusca para acompanhar o vulto que leva até a próxima parte importante do game, algo que fica muito frustrante depois de um tempo. Outro detalhe, que não é um problema tão sério, mas que vale mencionar, é que mesmo depois de tanto tempo, o jogo ainda não conta com legendas em português. O que é uma pena, porque impede que mais pessoas possam aproveitar a aventura. Maiden of the Blackwater realmente não é o meu título favorito da franquia, mas não deixa de ser interessante. O remaster é uma boa opção para quem não pode jogar o original no Wii U, além de ter controles mais intuitivos e gráficos extremamente charmosos. Se você é fã de survival horror e está procurando um game com uma história interessante e recheado de momentos assustadores, com certeza vale a pena dar uma chance para essa jornada assombrada através do amaldiçoado Monte Hikami.